Cheguei, ouro preto garoto, cara, a carona foi meio bizarra, putz, o cara corria pra caralho, ele fazia curva tipo de 115, 120 por hora aí, força G jogava a gente já, putz, colado na porta, não tinha puta que pariu, mas por uma situação dessa, você tá pegando carona, você vai ficar reclamando, a única coisa que eu poderia fazer é vestir a sandália da humildade aí, coloquei o cinto de segurança e fiquei tranquilo, escutando uma musiquinha. E, pô, legal que já cheguei aqui, no hostel, e dá uma olhada no visu aqui do lado. Putz. E, pô, legal que já cheguei aqui do lado. Ah, galera, tá fácil não, tá com o nível da ladeirinha. Tava de embaixo, agora tá chegando aqui em cima ainda. Vamos embora. Tava de embaixo, tava de embaixo, tava de embaixo, tava de embaixo. Tava de embaixo, tava de embaixo, tava de embaixo, tava de embaixo. Bom, a primeira falada foi aqui na Praça de Confidência, e o que eu fiz? É um centro turístico de informações aqui, mas a gente vai conversar com o pessoal, pedir todas as dicas. Música 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 Hoje é sexta-feira, aqui em Ouro Preto, né? E eu tava conversando com um brother no WhatsApp. Eu falei, não, cara, tem um brother meu que mora aí em Ouro Preto e tal, ou que tá aqui, sei lá, não lembro. E troco uma ideia com ele, às vezes o cara te leva pra dar um rolê aí. E aí eu conversei com o cara, pô, ele me convidou pra uma resenha na República. Em Goiânia a gente chama de resenha, aqui eles chamam de rock. Pelo menos é o que eu tava que eu tava conversando com a galera ali em cima do morro hoje. Então, vamos lá dar uma conferida, né? Como é que é o rock aqui em Ouro Preto. Reunidos! 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 Reunidos pra beber, punidos pra valer. Nasceu na bebedeira e nunca vai morrer. Quem vai lá jamais se esquece. Nós é nós, só quem merece. Nós é nós, o resto é bosta. Nós é nós, o resto é bosta. E o resto é bosta! Nós é nós, o resto é bosta. Bebemos pra caralho. Olha a situação do quarto aí, ó. Do bicho. Como é que chama o rolê aí? Vento, né? Rolou um vento aí no bichão que foi escolhido. Ele é morador da República. Oficial. Pega aí, galera. Chegando aqui no Brumos. Rosto. Nossa, ontem foi muito legal porque eu conheci um pouquinho da história de Ouro Preto no aspecto universitário, né? As repúblicas aqui. Pô, é muito, muito, muito tradicional e é muito legal ver como é que essa galera interage com isso. Então, ficam morando lá 12 caras, 15 caras, cada um no seu quarto, ou dividindo um quarto. E tem várias tradições, né? Principalmente quando o bicho tá iniciando na República, né? Então, ontem era uma festa que eles iam comemorar. Uma vez por todas, o bicho ia entrar na República, né? Como se fosse a iniciação dele. Ele ficou lá oito meses, batalhando, ralando, fazendo muito, um monte de coisa. E agora eles aceitaram ele na República, né? Então, fizeram uma festinha pra comemorar, arrebentaram todo o quarto dele, pegaram balde de água nele e tudo virou bebida e tal. E agora eles aceitaram ele na República, né? E agora eles aceitaram ele na República, né? E agora eles aceitaram ele na República, né? Obrigado.